Enquanto alguns famosos envelhecem e nem aparentam ter a idade que possuem, outros acabam se dando mal. O tempo vai passando e a pele, antes de zinha e macia, dá lugar a rugas e a marcas de expressão. Alguns acabam se tornando tão diferentes de quando mais jovens que ficam praticamente irreconhecíveis. Conheça agora alguns famosos que envelheceram demais. Roda o vinheta! Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar, já arrocha o dedo no like. Combinado? Então é isso, bora pro vídeo. Randy Quaid é um ator norte-americano que é muito lembrado pelo seu papel como piloto bêbado que salvou o mundo no filme Independence Day. Você lembra dele? Porém, sua carreira é bem maior do que isso, tendo participado de mais de 100 filmes. Ele começou atuando nos anos 70 e apesar de nunca ter ganhado nenhum papel de grande destaque, fez parte de produções famosas tanto de comédia quanto de drama, o que o levou a receber diversas indicações a prêmios importantes. Eu sei que para muitos o ator nunca foi um galã, porém a sua aparência hoje em dia está bem envelhecida por conta do implacável tempo. Atualmente ele se tornou um senhorzinho dono de sítio e deixou os cabelos e barba crescer para combinar com um novo estilo de vida mais Caltrin. Porém, isso fez envelhecer, sei lá, uns 10 anos. Você concorda comigo? É verdade, quer dizer, às vezes não. Hoje, o consagrado ator, famoso pelos seus papéis como coadjuvante, vive com sua esposa e parou de fazer filmes. Ele foi afastado pela associação de atores por conta de diversos processos duvidosos contra produtoras, além de ter acusações de maus tratos a membros da equipe de filmagem. Chris Pine é conhecido do público geek, principalmente por ter interpretado James Kirk em Star Trek e Steve Travel em Mulher Maravilha, e muitas pessoas o conhecem por ser um dos galãs mais charmosos de Hollywood. Achei bonito, viu? Sua carreira começou em 2003, quando tinha 23 anos, e logo chamou a atenção pela sua boa atuação em papéis menores. Depois disso, o astro passou a atuar em produções mais conhecidas. Apesar de ainda ser jovem, o artista foi fotografado com uma aparência muito envelhecida. Isso parece até coisa de filtro do Instagram. Após as imagens viralizarem, muita gente pensou que havia acontecido alguma coisa com ele, né? Mas calma, nesse caso é um pouco diferente. Isso porque ele só está desse jeito por conta do filme Puma, que vai ser lançado nesse ano. Apesar do papel ter feito, ele envelheceu horrivelmente, sei lá, uns 10 anos. Depois das gravações, é só passar em um barbeiro que tá tudo certo. Alexandre Slavieiro começou sua carreira como ator já fazendo novelas da Globo. Sua primeira foi O Beijo do Vampiro, e de 2003 até 2006, interpretou o personagem Kiko lá na Malhação. Faz tempo. Na época, ele tinha por volta dos seus 20 anos, e já ganhou o status de galantim, o que garantiu espaço em outras novelas na emissora, onde ficou trabalhando por 14 anos. Até que, em 2016, assinou um contrato com a Record, onde interpretou diversos personagens em novelas bíblicas. Porém, os anos foram passando, e como qualquer ser humano, o Alexandre foi envelhecendo. Recentemente, ele postou uma foto que espantou seus seguidores, pois estava muito diferente de quando era jovem, o que é completamente natural, né? E vai acontecer com todo mundo. Valdir Fernandes foi um ator bastante conhecido da televisão, durante as décadas de 80 e 90. O cara era considerado um dos mais bonitos da sua geração, mas não chegou a fazer muitas novelas. Você lembra dele? Não tô lembrado, não. Apesar de ter feito parte de alguns elencos da Globo, seus papéis de maior destaque foi quando ele era bem jovem, trabalhando pela bandeirante. Mas, por que ele não conseguiu ter uma carreira tão sólida e duradoura? Acontece que, no auge de sua carreira, Valdir enfrentou muitos problemas com a bebida. O álcool acabou prejudicando sua carreira, futuras contratações e participações. Por conta desse vício, ele ficou alguns anos sem conseguir trabalho. A situação chegou ao ponto do ex-ator ser visto vendendo picolé na frente de um zoológico em São Paulo. Como os seus dias de glória ficaram para trás e veio os dias de luta, ele acabou envelhecendo mais rápido, já que tinha que trabalhar no sol quente e se alimentar do que dava pra comprar com seu dinheiro. Você acha que o vício ajudou na destruição da sua carreira? Sim. Infelizmente, em 2017, devido a uma hepatite, Valdir Fernandes faleceu aos 65 anos de idade. Jean-Michael Vincent foi um ator estadunidense que ficou muito conhecido por seu papel na série de TV IWolf. Durante os anos 80, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, Águia de Fogo, Jean-Michael chamava atenção por conta da sua aparência e sempre estampava capas de revistas, fazendo diversos ensaios fotográficos e conquistando cada vez mais papéis de galã de cinema. A fama chegou ao ponto do artista se tornar o ator mais bem pago da televisão naquela época. Porém, assim como muitos que estão no topo do sucesso, ele acabou se tornando um alcoólatra. Como não tinha mais responsabilidade, passou a ser chamado cada vez menos para trabalhar, até mesmo ficar desempregado. Sem uma fonte de renda e com uma vida de muito luxo, seu dinheiro acabou. Isso fez com que o ex-astro mergulhasse de cabeça no vício, fazendo ele envelhecer ainda mais rápido que o normal. O ator já chegou a ser preso mais de uma vez por dirigir embriagado. Em 2012, contraiu uma infecção na perna e precisou realizar uma amputação, já que não estava saudável o suficiente para conseguir lutar contra esse problema. Nos últimos anos da sua vida, o homem estava praticamente irreconhecível. Em fevereiro de 2019, o eterno Jean-Michael Vicente faleceu por conta de uma parada cardíaca. Os fãs de boxe já devem ter ouvido falar de Rocky Lockridge, um dos lutadores peso-pena mais famosos dos anos 80, quando o esporte estava muito em alta. Ele começou a lutar profissionalmente em 78, quando tinha apenas 19 anos, e já chamou atenção pela agilidade e técnica absurda. Tudo estava indo bem na sua vida. O cara era um campeão mundial e ganhou rios de dinheiro. Porém, quando se aposentou, os problemas começaram a aparecer. O ex-boxeador se tornou dependente químico e começou a ficar fora de controle com seus gastos exagerados. Isso até mesmo causou o seu divórcio. Abatido sem o amor da sua vida, o cara se entregou de vez à dependência química. Dessa forma, ele perdeu tudo aquilo que lutou para ter, literalmente, né? E acabou indo morar na rua. Dessa forma, com apenas 50 anos, o antigo pugilista parecia ser bem mais velho. A família chegou a entrar em contato com um programa para ajudar Rocky, que ao se emocionar ao vivo, acabou se tornando um dos memes mais famosos da nossa internet. Trace Wagman se tornou conhecida após participar do reality show Amor Fora das Grades, se tornando uma subcelebridade muito querida pelo público. Nunca nem vi. Apesar de ter feito seu nome e conseguir ganhar uma graninha por conta ali da mídia, depois da sua participação, Trace não conseguiu alavancar a carreira e acabou desenvolvendo um vício pesado em substâncias ilícitas. Sua rotina nada saudável fez com que a jovem envelhecesse muito rapidamente e ficasse assim com menos de 40 anos. Infelizmente, Trace Wagman não conseguiu contornar a situação, falecendo em 2021 com apenas 41 anos. Perivaldo Lúcio Dantas ficou conhecido depois que foi contratado para treinar no futebol juvenil de Itabuna em 71. Não demorou muito para que ele fosse notado por times maiores, principalmente pelos seus pontos positivos, que era grande velocidade e cruzamentos precisos. Perivaldo jogou no Botafogo e venceu a Bola de Prata, se tornando um nome importante do futebol nacional. O lateral direito chegou a jogar na seleção e quase fez parte do elenco da Copa do Mundo. Não era comum naquela época tanta ostentação, mas Peri não se importava e sempre aparecia com carrões e roupas caras. O seu padrão de vida era muito alto e o ex-atleta gastava bem mais do que ganhava, chegando ao ponto de viver pedindo empréstimos para outros amigos do esporte. E quando seu contrato acabou, não foi renovado. Sem conseguir fechar com nenhum outro time por conta da sua idade, o atleta teve que se aposentar. Porém, suas dívidas eram tantas que ele acabou perdendo tudo e foi morar na rua. Sem uma boa alimentação, exposto a chuva e o sol, o ex-crack foi defiando aos poucos, até falecer de pneumonia. Um triste fim para alguém com a carreira tão bonita. E mano, antes de terminar, eu queria te fazer um convite. Se inscreva aí no canal para dar uma força. Não custa nada e de quebra você fica por dentro do melhor conteúdo da internet. Fechado? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Monarch X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri